Olá pessoal, estou aqui na Avenida AG, acompanhando a obra de saneamento básico, um pedido através do nosso gabinete, feito com o professor Nubes. Muito obrigado a ele por sempre estar atendendo o nosso pedido. Eu também fiz outros pedidos aqui, na rua 58, 59, 60, 61, 62, estrada São Domingos. Tenho certeza que o nosso prefeito vai atender mais esse pedido. Um abraço.